Curso de Literatura Montanha Mágica Respostas do capítulo da Casa dos Tienapel e do Estado Moral de Huskastorp Esse é o terceiro vídeo de respostas Nós vamos começar com a pergunta de número 26 O que você entende por razão incondicional? É, aqui a gente tem uma coisa interessante Razão incondicional Lembre-se que na tradução do francês ficou como razão absoluta E razão positiva em inglês Positive reason Eu gosto muito do francês e do português Razão incondicional, razão absoluta Talvez a que eu mais goste, nesse caso, é de português Vamos lá, contexto É precisamente por isso que o não chamamos de medíocre Já que ele percebia dessa ou daquela forma a ausência de tais razões Quais tais razões? Por ele ver que não existe razão incondicional alguma para empreender esforços A propósito, isso completa também aquela pergunta sobre por que o Huskastorp não é medíocre, né? Porque a gente está prestando atenção a ele, como eu enfatizei bastante no vídeo anterior Mas também porque ele consegue ver que não há razão incondicional nenhuma O que é razão incondicional? O que é razão incondicional? A razão incondicional Eu acho que um jeito interessante seria pensar com condição, sem condição Âmbito da vida As coisas são instrumentos para outras coisas Acho que é isso que vai ser importante ter em mente As coisas são pontes para outras coisas Sempre quando eu paro assim, é porque eu tento Vamos tentar não fazer um vídeo de três horas e meia Você trabalha Eu, por exemplo, aqui na escola, né? Daqui uma hora eu vou ter minha primeira aula Eu trabalho para que eu consiga o meu dinheiro Para que eu consiga pagar as minhas contas Para que eu consiga, sei lá, dar uma situação digna para a minha família Para que eu consiga tempo Para que eu consiga gravar os vídeos Para que eu consiga usar literatura, etc, etc Então perceba, quando alguém fala E aí, Tiago, você trabalha? Eu falo, eu trabalho Sob a condição de De eu ganhar dinheiro para fazer isso Para fazer aquilo, para fazer aquilo outro Para fazer aquilo outro, né? Eu, sei lá, defendo a educação das crianças Para que elas sejam indivíduos mais maduros Para que sejam bons Para que cada criança seja um bom cidadão Para que essa criança não venha a ser um criminoso Para que não venha a minha fala saltar na rua Para que eu não leve um tiro Para que eu não morra Repare, não há razão incondicional alguma, né? Não há razão incondicional alguma Assim É bom da educação Desde que Com a condição de Então é isso que você entende Por razão incondicional Perceba O Rascastorp não vai se esforçar demais Porque assim Bom, eu quero ser engenheiro Para que eu ganhe o meu dinheiro Com essa condição Como eu não tenho razão incondicional Por que eu vou me esforçar para ser o melhor engenheiro do mundo? Não precisa Percebeu? Então é isso É essa ausência de razão incondicional Que o Hans está vendo Eu acho que A gente vai Vai ter que explorar um pouco mais Na próxima pergunta Bom O que na sua vida É razão incondicional Então aqui A gente tem A gente pode colocar exemplos Do que eu falei, né? Repare Razão incondicional Não quer dizer Que aquilo não possa gerar algum benefício Para você Né? Mas quer dizer Que Por mais que você não tivesse Aquele benefício Você faria Né? Não sei o quanto a você Mas para mim É ter uma Uma questão bem clara Quer dizer Duas áreas muito claras Assim Claríssimas para mim Que são razões incondicionais A primeira É o trabalho Que eu faço com a literatura Né? E esse trabalho No meu plano É mais geral De vida, né? Inclui os vídeos aqui Do YouTube Que eu pretendo fazer aí Por uns 15 anos Então aproveite Que vai acabar Promoção É E depois Um outro tipo de preparação Para poder me Para poder escrever Né? E assim Bom Isso é uma Questão dos planos Mas a literatura em si É uma razão incondicional Né? Então assim Esses vídeos Por exemplo Que eu gravo Eu estou gravando Eu acho que eu já gravei Sobre a montanha mágica O que? Uns 500 vídeos Talvez 400 vídeos Sobre a montanha mágica Né? E eu tenho Eu devo ter quantas pessoas Me assistindo Nesse momento em que Eu estou gravando Né? Pode ser que você esteja Vendo esse vídeo E agora eu já sou famoso Estou aparecendo no Faustão Nem deve existir Faustão mais Ah Mas nesse momento Em que eu estou gravando É... Estou me distraindo um pouco Porque tem gente Gritando nesse copo É... Então vamos lá Tentem Não quebre a sua concentração Como eu vou tentar Não quebrar A minha Nesse momento em que Eu estou gravando Eu não tenho Ah... Eu tenho Eu devo ter lá O que? Dois inscritos Que assistem Esses vídeos E eu desconfio Pelo jeito que o canal Está indo Porque esses vídeos Não são nada populares Né? Que isso Eu estou cobrando De uma pessoa Para assistir próximo De dois mil vídeos Eu estou cobrando Um esforço Brutal De uma pessoa Tanto é que Se você estiver assistindo Você é uma pessoa única Né? E eu desconfio Conforme as coisas vão indo Que eu vou terminar De fazer esse trabalho aqui Dois mil vídeos E ainda assim Eu quero continuar Até o final Desse trabalho aqui Por quê? Porque eu não quero Inscritos Porque eu não quero Alunos que façam Esse curso Não Eu quero tudo isso E quero ardentemente Então seja meu aluno Quero isso ardentemente Mas Não é condição Para que eu faça O que eu estou fazendo Não é condição Né? É muito legal É um efeito colateral Bem legal Né? Eu já vou explicar Por que eu estou chamando De efeito colateral É um efeito colateral Bem legal E com certeza Dinheiro Se a pessoa me pagar Se você quiser me pagar Cinco vezes o valor Desse curso Vou ficar mais feliz ainda Mas não é Razão Condicional Para que eu faça O que eu estou fazendo Então acho que é esse o ponto Para mim Isso Eu tenho o que fazer E pronto É aí que está A resposta Eu tenho o que fazer E pronto Eu tenho o que fazer Porque eu tenho o que fazer Né? E aí é claro Eu poderia Falar sobre o trabalho O trabalho em si Eu acho que é um trabalho nobre O trabalho em si Eu acho que é um trabalho belo O trabalho em si Eu acho que é um trabalho forte E é por causa disso Que eu faço que eu faço Que eu faço esse trabalho Mas perceba Eu te dei explicações internas Não te dei explicações Eu faço isso Para aquilo outro Né? E novamente Eu espero Consequências Né? Por exemplo Uma coisa que eu acho Que me 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 Toca o meu coração Que é A gente tem os melhores livros Sendo impressos Aí 50 real Você compra lá 2 mil páginas Na Amazon Né? Só que as pessoas Não tem acesso A essa literatura Porque as pessoas Não conseguem Ler De forma pausada Ler E prestar atenção No que está acontecendo E é claro Que eu quero que isso mude E é claro Quanto mais pessoas Eu atingir Melhor Né? Mas Mesmo Essa razão Que eu considero Nobre Não é condição Outra coisa Que eu sei Uma pessoa Que tem alta cultura A pessoa não vai fazer Crueldades Não tem como matar Uma criança Se você tem Alta cultura De verdade Eu não estou falando Aqui de 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 O exterior Da alta cultura Hitler é extremamente culto Não estou falando disso A alta cultura Aqui é refinamento Moral E pessoal Né? Você realmente consegue Olhar pras pessoas E isso que a literatura faz Não a literatura Do especialista Não a literatura Do pós-doutorado Isso daí é outra história É uma ciência Tem como você ser cientista E ser bobão O que mais acontece No mundo É você ter por exemplo Gênios da física Que são bobões Né? Você vai A concepção dele De vida A concepção dele De sociedade A concepção dele De interação humana É infantil Né? Então não estou falando disso Eu estou falando que Aquilo que a literatura Realmente quer ensinar Que é que nós Consigamos Olhar pras outras Pessoas Se a gente Aprender isso De verdade Ninguém mata A criança Não existe isso Né? E eu considero Que isso é parte Da minha missão Né? Mas Por mais que nada Disso aconteça Isso tudo está em volta De mim Como probabilidade Que eu sei Que isso daqui É o que eu tenho Que fazer Né? Então é isso Que eu entendo Como razão Inconcional Né? É a tua missão É o teu Chamado É Simplesmente É porque É Né? Não Chegou ao fim Você tem essa cadeia De eu faço isso Por causa disso Por causa disso Por causa disso Aqui chegou ao fim Né? Então eu trabalho Porque eu preciso de dinheiro Porque eu preciso juntar dinheiro Eu junto dinheiro Porque eu quero trabalhar Menos no próximo semestre Para que eu possa Gravar mais vídeos E aqui chegou ao fim Né? O máximo no meu caso É em uma Digamos assim Dois centros Né? Um eu quero gravar Os vídeos Trabalhar Esses 10, 15 anos Com literatura Para que eu Amadureça Para um outro centro Também Para que eu produza Literatura Se Eu lá pra frente For digno De fazer isso Né? Bom É eu falei em dois centros Né? O outro centro É a minha família Né? Assim Se eu sei que um filho meu Vai Sei lá Correr um risco Eu não penso Ah tá Mas isso vai interferir Que eu vou gravar Menos vídeos Ou Que eu vou Não vou conseguir fazer O meu chamado Não Isso é um outro É É uma outra Razão absoluta Né? É o teu filho Você tem que cuidar Do teu filho Você tem que cuidar Da tua família Né? Então aquela coisa que Grandes pensadores Fizeram Né? Que é Ter que abandonar a família Pra cuidar Da sua alta cultura Isso é Criancice Né? Isso é uma coisa de adolescente Né? No pior sentido da palavra Então ali Na minha família Naqueles Que Tem que ser cuidados Por mim Né? Na minha responsabilidade Eu também acho Uma outra Razão absoluta Né? Mas repare Aqui eu falei Casos extremos Coisas que estão Bem claras Pra mim Mas no dia a dia Em pequenas coisas Você também pode ver A razão absoluta A razão incondicional Sendo Operando Todo o tempo Todo, 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 todo Todo o tempo Você tá andando na rua De repente passa Tem ali Eu sempre falo de flor Vamos achar uma coisa assim Tem ali um carro Um carro Só pra não parecer Que eu tô fazendo Uma coisa de poeta romântico Né? Tem ali um carro Aquele carro Aquele design lindo Né? E você para Você tá meio atrasado E você para E fica olhando pro carro O que você quer com isso? O que você vai ganhar? Olhando o carro Não tem Não tem Não tem razão Por que você está ali Você É claro que você não vai Transformar isso No objetivo de vida Eu sou o cara Que você ia admirando carros Mas naquele pequeno momento Naquela fração de segundo Naqueles minutos ali Que você parou Aquilo ali Foi uma razão Incondicional Foi Eu olhei pro que eu olhei E aí eu volto em algo Que eu falei pra vocês Quando eu falei da minha Da missão que eu considero Porque é bonito Ok? Porque é bonito Bom Eu não sei Se vai dar tempo Não Eu não vou Deixa eu ver a pergunta Número 20 Essa aqui foi a 26 Vamos ver se é 27 Ah, 27 eu também já respondi O que na sua vida É uma razão incondicional Né? Ou seja A razão absoluta E aí eu acho que a 28 Vai mudar de tema Que bases da existência Ah tá Vai mudar de tema Sim Então vamos abrir um outro Vídeo Pra responder a partir da 28 Vídeo Vídeo Vídeo